Fala pessoal, sejam bem-vindos ao canal Gemologia, hoje com muito orgulho vem trazer esse conteúdo aqui que é a respeito do Aurea Gem Lab, laboratório gemológico dos nossos amigos João, Gabriela que em parceria vem trazendo com muita destreza, com muito conhecimento e acima de tudo muito profissionalismo suas análises, seus relatórios gemológicos, então assim, é uma satisfação muito grande a gente tem um egresso aqui da UFIS que representa com muito caráter, com muito profissionalismo aquilo que se presta a fazer, justamente são preceitos aí que a gente aprende vocês vêm aí fazendo o atendimento com muita garra, realmente tem aí todos os materiais gostaria de mostrar um pouquinho aqui daquilo que eles contam, parte de microscópios parte aqui também de impressora, faz parte daquilo que é necessário para você fazer uma boa análise gemológica, caso vocês precisem, está aqui uma excelente dica laboratório gemológico Aurea, vocês podem contar, o pessoal realmente vem trazendo aí muita qualidade e assegurando que aquilo que você compra de fato é o que você adquiriu então caso você tenha interesse em também estar fazendo o laudo gemológico de uma gema que você já tenha adquirido, uma gema às vezes de família, então já corre para cá para poder conferir, com certeza que vocês vão ser muito bem atendidos especialmente aqui nessa ocasião da FIP, vocês podem contar com essa tabela de preços análise verbal, vocês podem estar realizando análise paraíba, relatório PVC, relatório então assim, é uma gama muito boa de produtos que eles oferecem, serviços aqui laboratório completo, confiram lá, a gente tem a balança hidrostática para poder aferir a densidade dos materiais estamos aqui em Teófilo Ottoni, Minas Gerais na FIP, em sua vigésima quarta edição muito bacana, vou mostrar agora também aqui a parte de relatórios, relatórios que foram emitidos aqui pela equipe da Aurea de Hemologia acompanha a gente aí conforme vocês estão vendo, a gente tem aqui um belíssimo exemplar de turmalina paraíba na matriz e, não menos importante muito bem acompanhada devidamente acompanhada aqui de seu relatório gemológico aqui um exemplo também de um serviço já realizado então pessoal, está aqui uma excelente pedida para você que deseja confirmar, aferir e acima de tudo certificar a gema que você já possui vem para a Aurea de Hemologia vai te atender aqui tenho certeza que você vai ficar muito satisfeito e vai inclusive de quebra elevar aí o valor da sua gema do seu da sua joia então não perca o tempo aqui assim vocês podem confiar Aurea de Hemologia excelência na certificação e avaliação de gemas e joias grande abraço espero que vocês tenham gostado dessa dica tamo junto de mais canal de hemologia